Meia 256, bom dia, contato radar, vem com o 2, bravo, suba pro 3 ou no 0? 3 ou no 0, meia 256. 3 ou no 0, meia 256. 3 ou no 0, meia 256, autorizado. 2 ou no 0, meia 256. Controle São Paulo, bom dia, Papa Romeo, Romeo, Novembri Anki, cruza 3 e 600. Papa Romeo, Romeo, Novembri Anki, bom dia, contato radar, PUCRA 2, alfa, suba até uma centena sem restrições. Uma centena sem restrições, Romeo, Novembri Anki. PUCRA 2, alfa, Rubi Anki. PUCRA 2, alfa, você vai ver. São Paulo, bom dia, Oxanay 6002, passo 230 para 270, na sua escuta. Oxanay 6002, bom dia, soube, mantenho o nível 270, chegada ao grade 1A, Fernand Yang, do 20, você pode me dar. 270, grade 9, Fernand Yang, do 20, chamem 6002, São Paulo, pode continuar. Gol 990? Pro Gol 990, creio eu, copiei errado. Gol 990, frequência 120, decimal 4, sim, como agora. Ok, 12045, bom também, passo. Oi. Gol 1008, chame o Rio, em 1,34, decimal 9,5, bom dia. 1,34, decimal 9,5, gol 1,008. Gol 1008, bom também, passo. Eu vou dar uma olhada Eu vou dar uma olhada Boa É tão maravilhoso Fumaça Fumaça Já San 3909 para descida San 3909, desça a via para o nível 1.00 Via 1.00 Hotel Bravo Lima, chama São Paulo em 1.241.5, alterna 1.341.5, colabora